Salmo 63, versículos 1 ao 2, o desejo de Davi em relação a Deus, versículos 3 ao 6, a sua satisfação em Deus, versículos 7 ao 11, a dependência de Davi em relação a Deus e a segurança da salvação, versículos 1 e 2. De madrugada, de madrugada te buscarei. O cristão verdadeiro dedica a Deus as suas primeiras horas, abre os olhos de seu entendimento juntamente com os de seu corpo e a cada manhã desperta para a justiça. Levanta-se sedento pelas consolações que o mundo jamais será capaz de dar e tem recurso imediato da fonte da água da vida através da oração. O verdadeiro crente está convencido de que nada neste mundo pecador é capaz de satisfazer as necessidades e os desejos de sua alma imortal. Ele espera a felicidade que vem de Deus como a sua porção. Quando a fé e a esperança são mais exercidas, o mundo se parece mais com um deserto esgotado e o crente anela gozos celestiais, dos quais tem algumas antecipações através do mandamento de Deus na terra. Versículos 3 ao 6 Mesmo em meio à aflição não devemos nos faltar motivos para louvar ao Senhor. Quando este é o seu estado de ânimo habitual, o crente valoriza a bondade divina mais do que a própria vida. A bondade de Deus é a nossa vida espiritual e é melhor do que a vida temporal. E devemos louvá-lo com lábios regozijantes. Devemos nos dedicar aos deveres da religião com alegria e oferecer louvores ao Senhor a partir de um santo gozo. Os lábios que o louvam devem ser lábios felizes. Davi esteve continuamente em perigo. A preocupação e o temor mantinham os seus olhos vigilantes. Davam-lhe noites de angústia. Porém, ele consolava-se ao pensar em Deus. As misericórdias de Deus, quando pedidas durante as vigílias da noite, sustentam a alma e dão o gozo na escuridão. Quão feliz será a manhã em que o crente, ao despertar, possua a semelhança divina, seja satisfeito com toda a plenitude de Deus. E o louve com a alegria de lábios naqueles lugares maravilhosos onde não há noite e de onde a tristeza e os suspiros fogem. Os verdadeiros cristãos podem, em certa medida e momentos, utilizar a forte linguagem de Davi. Porém, com muita frequência, a nossa alma se apega fortemente ao pó. Quando nos consagramos a Deus, devemos estar tranquilos, contentes e calados em relação ao temor do mal. Mesmo os que seguem firmemente a Deus, falhariam rapidamente se a destra de Deus não o sustentasse. É Ele quem nos fortalece e consola. O salmista não tem dúvidas de que cegará com gozo, ainda que naquele momento semeasse com lágrimas. O Messias e príncipe regozijar-se-á em Deus. Ele já entrou no gozo que foi colocado pelo Pai diante dEle, e a sua glória contempla-se-á em sua segunda vinda. Bendito Senhor, permita que o nosso desejo em relação a Ti seja aumentado a cada instante. Que o nosso amor seja sempre dedicado a Ti. Que todo o nosso gozo esteja em Ti. E que toda a nossa satisfação venha de Ti. Que Tu sejas tudo para nós. E sejas em tudo o que se relacionar à nossa vida enquanto permanecermos neste mundo. E quando nos levares para o lar, onde teremos gozo eterno junto a Ti. Para sempre.